Oi pessoal, eu sou a menininha. Oi pessoal, eu sou o Gui Rodrigues. E gente, hoje eu trouxe um convidado muito especial, que é o Gui Rodrigues. E se vocês querem que ele apareça de novo aqui no canal, fazendo vários vídeos, comentem muito nos comentários. Comenta muito, né? Sim. Então, se vocês querem saber o que ele já faz hoje, bora começar. Pessoal, a gente vai trazer aqui pra vocês uma brincadeira muito legal. Isso aí não é brincadeira, é coisa séria, velho. Isso aqui é coisa séria, você não tem que ver que é séria, é trabalho. Isso aqui não é brincadeira não. Olha, gente, a brincadeira é muito legal. Olha, gente, a brincadeira é muito legal. É assim, a gente vai ter vários papéis, três papéis, duas. Aí, a gente vai ter um tema, a produção vai falar um tema, a gente vai ter que desenhar nas três folhas. E o adversário vai ter que contar uma história com os desenhos do outro adversário. Isso aí. E também vai ter premiação, vai ter essa maleta misteriosa. A gente não pode abrir, e ela tá fazendo aqui. E este troféu maravilhoso! Então, bora começar o desafio. Ela quer fazer tesoura? Ganhei. Eu começo desenhando. Ok, então a Mili começa a desenhar. E o Mili é o oponente. A Mili começa a desenhar. E o Mili é o oponente. Errou! Gente, você vai usar essas canetinhas e essas cores em 30 segundos. Então... Qual é o tema? Ah, desculpe. O tema vai ser objetos. Você vai desenhar três objetos. Então, vamos começar com o temporizador. Lembrando que eu vou ter que criar uma historinha com os objetos dela. Exatamente. Temporizador em 3, 2 e 1 e... Vai! Vai, 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 vai. 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21. Não sei o quê. Chega lá. Tá no 22 ainda. 21, 20, 19, 18. Vai! Anda! Rápido! Tá acabando! Tá acabando o tempo! Falando! Falando! Ih, tá demorando muito. Ih, desenhou muito mal. Ih, o que é isso? Tá aparecendo um... Ei, 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 ei. Acabou. Amiga, sobrou 7 segundos. A Miri foi muito bem. Agora, mostrando os desenhos. Faz os desenhos para o oponente. Agora, o oponente vai inventar uma história de preferência corrente. Vamos ver, o que é isso? Um copo de água. Isso aqui é um copo? Um copo. Eu achei que era uma lixeira. Ai, que pena. Isso aqui é uma bola de basquete, pelo menos? Você vai fazer tipo de... Então, olha, a história, primeiro, pra ganhar a pontuação, a história tem que ser coerente E você vai ter, no máximo, um minuto pra essa história, né? Você não vai ficar, tipo, dez minutos contando uma história, tá bom? Um minuto no máximo Então, três, dois e um e começou Era uma vez, dois meninos que estavam jogando futebol Mas aí, a bola bateu um copo de uma pessoa que tava tomando café lá perto do lugar onde eles estavam jogando futebol E, de repente, o que aconteceu? Veio um menino com um balão e chegou, assim, caindo do céu Ele pegou a bola dos meninos e falou, assim, não faça isso porque isso é coisa normal Que não pode jogar bola no copo de água dos outros Ele jogou a bola na cara deles E aí, acabou o pico Trinta... Trinta... Trinta segundos Em trinta segundos? Nossa, você fez uma história muito divertida, hein? Eu não entendi porque o garoto caiu do céu com um balão Primeiro, como é que eu ia encaixar um balão e uma água em uma bola ali? Eu... Não, você falou um garoto Ai, o garoto veio com um balão na mão Não, tá caindo do céu o negócio Agora o Gui vai desenhar os três objetos E começando o tempo em três, dois e um e começou! Então... Vamos ver, gente Em dois traços... O que é isso? É um vestido? O que é isso, gente? Com a cadeia, isso Cerido Não gostei Parece... Camila, você não pode dar opinião de nada De nada Quase que você não conseguiu terminar Quase, quase Agora vamos ver os desenhos Passe para o oponente O desenho, por favor Agora a Milly vai ter Um minuto No máximo para fazer A história Um minuto no máximo A Milly já entendeu todos os objetos O que são Vamos começar agora a história em 3 e 2 E o lembrando tem que ser coerente 3, 2, 1 e começou Tinha uma pessoa Que estava na escola, ela estava sentada na cadeira E isso não parece uma cadeira Mas uma cadeira Então ela estava lá E ela falou que esqueceu seu lápis Aí pediu um prestado para amigo dela Um lápis Aí o lápis quebrou Então ela ficou muito triste Então ela pegou seu fone de ouvido Porque já que ela quebrou ela ia ter que pagar outro para ele Então ela começou a ouvir músicas E é isso Então por que que em vez de ela dar um lápis para ele conversar com ele Olha, em 59 segundos ela terminou a história dela Parabéns Milly Primeiro Quebrou o lápis Quebrou o lápis Aí simplesmente ela coloca o fone e dane-se a pessoa que quebrou o lápis Sim, porque o lápis era até disto Hum, entendi E primeiro Como é que uma pessoa Você não pode falar Você não pode falar Eu não quero sair voando do canal É a minha vez em falar Pera E primeiro Quem traz um fone de ouvido Um headset gigante para uma escola No meio de uma aula É em M Quem também não foi você Ué, mas a culpa não foi minha Você que fez essa história aí Ó, já vi muita gente na minha escola com essa escola, tá? Hum, hum Tá Então, pessoal Vamos para a pontuação A história do Rio foi bem divertida Mas realmente Essa história do garoto do nada Parecia voando do céu Foi um pouquinho, né, gente? Fora de cogitação Mas tudo bem Ele usou bastante a imaginação dele E a história da Milly foi bem calculada, né? Foi bem calculada Realmente toda criança leva headset para a escola Leva fone de ouvido Isso é normal, galera Para escutar música no recreio Então não teve erros na história dela, galera E a respeito dos desenhos Os dois foram bons desenhando Então A pontuação A primeira pontuação Vai para Milly Tá bom? Porque eu vou ganhar de você Você vai ver que eu vou ganhar Com a maleta misteriosa Agora Quem desenhou por último Foi o Gui Então a Milly agora Que vai desenhar Então, pessoal, agora O Gui O Gui Será diferente Para ser muito mais divertido Então preste atenção O tema vai ser Super-heróis Essa é o Gui Aham, tá Então a Milly vai desenhar Três super-heróis Em apenas Trinta segundos Trinta segundos E o tempo vai começar agora Em três, dois, um E começou Bora lá Bora lá, Milly Bora lá Meu Deus, o que é isso? Tá horroroso Tá horroroso Meu Deus, o que é isso? Que personagem é esse? Meu Deus Tá horroroso Nossa O que é isso? O que é isso aqui? Meu Deus do céu O que é isso, menina? Meu Deus O que é isso? O que é isso? Meu Deus O que é isso? Sua Meu Deus Acabou o tempo Abafa Eu percebi que era Porque apareceu o Batman Mas olha essa asa Toda torta E o Hulk Que tá parecendo Que saiu da academia Parece que pular Em cima dele Mataram ele E o Homem-Aranha Primeiro que o Homem-Aranha Não tem boca Ele tem boca Por baixo da máscara Só que a máscara dele Tem boca Gente Agora o Gui Vai começar A sua história Coerente Em três, dois e um E lembrando Que tem um minuto Para contar a história Três, dois, um E começou Os Vingadores Estavam em uma batalha Contra o Thanos E infelizmente Só o Homem-Aranha E o Hulk Persistiram Mas de repente Chegou o Batman Eles acharam Que o Batman Ajuda a gente Só que na verdade Não O Batman Estava sendo controlado Pelo Thanos Para poder lutar Contra eles Falando que os Vingadores Eram inimigos Começaram a lutar E batalhar O Hulk foi Bateu no Batman E o Batman Infelizmente Não persistiu Então os Vingadores Venceu Em 27 Faltou ainda 27 segundos Ele contou Uma história Muito legal Infelizmente Eu não entendi Nem a metade Só percebi Que o Batman Morreu Agora O Geek Vai começar A desenhar Em 30 segundos Com tema De super-heróis 3, 2 e um E começou Então Já começou Sem cor Está tudo preto Feião Olha Ele ainda Está na primeira vez Gente Olha que luteza Ele fez o trecho Com 3 olhos 10 segundos Ele está fazendo aqui Um coelho Sabe gente Que eu não conheço 5 segundos E Olha isso gente Ele fez um boneco De estômago Dez Ali Acabou 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 o tempo Gente Meu Batman Passando o desenho Para o oponente Calma aí Eu me esforcei Muito no sonho Aqui está parecendo Um boneco Dos papugas Deve estar apontado É assim Então Acerta Porque eu não deu tempo De eu fazer o nariz E a produção Dez Dez segundos Agora o oponente Tem um minuto Para contar a história Em 3, 2 e 1 Começou Então um dia O Batman e o Homem-Aranha Estavam conversando Porque eles estavam de férias Sem fazer nada Porque eu não tinha nada Para fazer da vida E estavam na cafeteria E estavam na cafeteria Daí do nada O portal de anel Abriu E era o Sonic lá Que falou que tinha uma luta lá no mundo dele Aí o Sonic Esses daqui Não queriam lutar Então o Sonic Adormeceu eles E levou ele para o mundo do Sonic E é isso Posso dar a minha opinião Produção? Vou te dar a minha opinião agora Primeiro Minha opinião É O Sonic Se você não sabe O mundo dele É a Terra Eu sei Então Como é que ele saiu Para levar O Batman e o Homem-Aranha Estavam lá na luta Ah, entendi Segundo Por que eles estão tirando férias? Porque Eu estava lá na cafeteria Tá bom E o Sonic tem poder De atormecer as pessoas? Tem Entendi Gente, olha Eu acho que eu já ganhei Eu já ganhei Assim não dá Não dá Eu só vou falar Abafo Que dó Abafo Eu só vou falar aí, produção Então A pontuação Gente Analisando As duas histórias O Sonic Melhor coerência Dessa vez A pontuação Vai para o Gui Ah, disse que eu ia ganhar Essa história Tava nada a ver Não, mas o meu desenho Ficou mais bonito Ah, ficou Pera aí Que eu vou pegar aqui Esse Batman Todo torto Sabe o que aconteceu? Olha isso Sabe o que aconteceu? Ele virou um morcego A asinha dele Batendo lá na galé Ah, tá bom Entendi Todo torto Esse Batman Você não sabe Que irmão Você é o morro Esse bichinho Olha só Mas eu ganhei E é isso que importa Gente Segundo rodado Eu ganhei Então pessoal O próximo Pessoa a desenhar Será a Mir Já que é a última Que desenhou Foi E ela terá 30 segundos Para começar E o tema O novo tema Será Animais Serve um inseto? Serve um inseto É animal Qualquer tipo de animal Só não vai desenhar Pessoas dizendo Que são animais Mas qualquer tipo De animal pode E vamos começar 30 segundos Para desenhar Se prepare Mãos para cima Para começar 3, 2, 1 E começou É bom O que é isso? Um círculo? Uma bola? O que é isso? Isso aqui é uma abelha Primeiro que a abelha Não tem essas asas tudo tortas Segundo que você está apanhando outra abelha Porque está tudo circular também O que é isso, gente? Que horroroso, gente Ai meu Deus, horroroso, gente 10 segundos 10 segundos Para falar Mili Oi 5 segundos Ficou tudo bonito Ficou tudo bonito Eu admito que ficou bonitinho Eu admito Ficou bonitinho a tela Galera Eu admito De boa Ficou muito fofinho Segura assim Ficou fofinho Ficou fofinho Olha Olha que fofinho Agora o oponente terá Um minuto para Começar A sua Quer dizer Para contar A sua história Coerente E vamos começar O tema Em 3, 2, 1 E começou Era uma vez um sapo Como vocês sabem Sapos Eles gostam de comer muita mosca Só que ele viajou Para muito longe E não tinha mosca em lugar nenhum E ai O que ele fez? Ele viu uma comela Ele falou assim Hum Será que tem algum urso por aqui? Ele chegou e ele Comeu uma abelha Aí depois ele viu uma borboleta Andando assim E ele Nunca provei borboleta Vou provar Ele Provou a borboleta E ai Acabou todos os insetos de lá E ele morreu de fome Porque não tinha mais certo E não ganhou Acabou a história? Acabou Ainda tem mais 30 segundos Para contar Ah tá bom Então tá bom Então agora O oponente Que vai Desenhar Que vai começar A desenhar Não roube Mãos para cima 3, 2, 1 e começou Vamos ver o que essa criatura vai desenhar Gente ele tá desenhando a casa do Bob Esponja Um abacaxi Que fez um negocinho De trequinho Ele fez um negócio Do lado da escuda da galinha 15 segundos O que que é isso? Lembrando que são animais Gente ele fez o guest do animal Cinco segundos Foi Acabei Acabou o tempo Em cima da hora Três animais totalmente diferentes Para confundir a cabeça dela Foi em cima da hora Olha Passando os desenhos para o oponente Por favor Pode pegar o oponente O oponente Analise os desenhos É uma foca Não Isso é uma morse Como um galo Uma fantasia Galinha Uma galinha Com sua guia gigante E com cara de ovo Como é que galinha tem cara de homem e de mulher? Olha O que que é isso? Como é que você vê assim? Começou Tem cara de mulher A porta ela vive na praia Então Vamos começar Eu não falo Eu ainda não dou biologia na escola Dá licença Vamos começar agora a história do oponente E três, dois, um Lembrando que tem só um minuto Três, dois, um E começou Então A moça A moça Como ela é uma moça Ela foi Passear na praia E não falou nada Porque eu não sei O que ela fez Vai, continua Tá contando o tempo A galinha Saiu da sua fazenda Porque ela também queria tirar uma férias de verão Então ela foi lá pra praia E pode falar Nossa Senão isso ia se espalhar na sua boca Aí Tinha uma aranha Que ela foi lá Entrou Dentro do nariz da moça Aí A moça Teve uns ataques assim E ela virou o Spider-Man Aí a galinha ficou assustada Saiu voando E é isso Ai gente Não tenho o que falar, sério Que história Horrível Gente, primeiro Posso dar minha opinião produção Pode Posso dar minha opinião Então tá Primeiro gente Morsa vive no gelo Como que ela chegou na praia Ela deu uma viagem ao mundo Segundo A galinha tava na fazenda E terceiro Depois da parte da galinha Eu não entendi mais nada Porque como a aranha virou o Spider-Man Você era boa Não Não sei o que lá da galinha Que assustou Não gente Nada a ver A aranha Entrou no nariz da moça Aí a moça virou o Spider-Man Aí a galinha se assustou E saiu voando Nada a ver Agora vamos para o resultado final Essa última história Gente Quem teve mais coerência Da história dos super-heróis Obviamente O pessoal de casa Com certeza Vai concordar comigo também Coloque bastante nos comentários A história mais coerente Dos super-heróis Foi a do Gui Ganhei 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 Então automaticamente Dois pontos para o Gui Um ponto para a Miri Quem ganhou Essa rodada do canal E o troféu de melhor artista Do canal Foi o Gui Vitória O time 2 Meninas Vem-se 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 Aqui era E também Ganhou O prêmio Do canal A maleta Olha o que tem dentro A maleta dele Agora eu vou abrir Aqui o meu prêmio Olha gente Tem um livro Tem fone de ouvido Tem vários chocolates Que eu amo Todo mundo sabe Que eu amo chocolate Gente Olha isso Gente Ai que maravilha Mas fica tranquila Amelie Que eu vou dividir com você Tá bom Mas é a vitória Dos meninos Ai Quem tá pegando de mim Pessoal Hoje foi a vitória Dos meninos Mas lembrando Que os meninos Também podem vencer Somos amigos E somos todos iguais Então pessoal Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueçam De deixar um ponto de like E se inscreve no canal E compartilha o vídeo Com todo mundo Fuuu Tchau Tchau Pui Tchau 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 Tchau